O IFPR Campus Palmas obteve aprovação para o seu primeiro mestrado, que conta com duas áreas de concentração e duas linhas de pesquisa. Com uma abordagem interdisciplinar, o programa busca atender as necessidades da sociedade local e também regional. Para a construção desse projeto, foi praticamente um ano, um ano e meio de trabalho que esta equipe, com apoio da gestão, da equipe pedagógica, organizou. Passou por todas as instâncias de aprovação dentro do IFPR e desde o ano passado foi submetido na plataforma Sucupira da Campus e estávamos aguardando esse retorno a essa aprovação. Ele foi submetido na área interdisciplinar dentro da Campus, é a área mais concorrida, onde o maior número de projetos são submetidos. E, de fato, a aprovação em primeira tentativa é muito significativa para nós. Qualquer pessoa que tenha terminado a graduação pode participar. Como é multidisciplinar, ele tem a possibilidade de abranger diversas áreas. A previsão é de que a primeira turma do mestrado em ambientes saudáveis e sustentáveis seja iniciada no próximo ano. Serão disponibilizadas 20 vagas para o programa. A primeira etapa foi aprovação. Então, agora, nos próximos meses, a gente vai fazer as adequações estruturais, sala de coordenação, salas de estudo necessárias aqui e construir o edital. Construir o edital, a nossa pretensão é lançar para que a primeira turma possa iniciar em 2024. Legenda por Sônia Ruberti